Meu pai de seu cuidado, minha mãe arrumadeira Minha avó esperosada, meu avô na bebedeira Minha irmã de onze anos, já tá esperando o meu medo Tem mais quatro que não estudam, tão roubando pra comer A vida é tão linda, a vida é tão bela Eu e meus amiguinhos vivendo na favela A vida é tão linda, a vida é tão bela Eu e meus amiguinhos vivendo na favela Tomando banho de pós, só, só Pedindo um troco no final, simão Turmindo no chão batido, enroladinho no jornal Lá no meu barracinho Não brinca nada, privado de pia Sofá e cadeira, café e bolacha Não, porque eu só fumo uma vez por dia Fico dia, por semana Não, porque eu só fumo uma vez por dia Na nossa escola, nossa professora Nossa merenda é roubada todo dia E quando estou no caminho, vai tudo vir uma piscina Viver na favela é uma alegria, é uma alegria Eu não tenho roupinha, não tenho brinquedo Tenho muitos bichinhos de estimação Tenho cinco baratinhos, oito pulguinhas Um ratinho doente chamado Sebastião Tomando banho de pós, só, só Pedindo um troco no final, simão Turmindo no chão batido, enroladinho no jornal Lá no meu barracinho Não brinca nada, privado de pia Sofá e cadeira, café e bolacha Não, porque eu só fumo uma vez por dia Fico dia, por semana Não, porque eu só fumo uma vez por dia Eu só fumo uma vez por dia A vida é tão linda, a vida é tão bela E eu só fumo uma vez por dia 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 Vai lá, dois, três, dois, dois Vai lá, dois, três, dois Tá bom